O que ela queria era ir para dormir Não me lembro, porque eu não estou com medo Não me lembro, porque eu estou com meu caminho Eu estou com meu caminho Câmbio galera, bom dia, boa tarde, boa noite Primeiro passo é coletar as caixas, os paletes e seguir para a fazenda Vocês que vão comigo lá é pesado? É o galegão aí Quem que vai? Tu vai comigo? Vai fazer o guia? Vai dentro no caminhão ou vai junto lá? Ah, então tá beleza, então O Bruninho Cargas Chegou estentando tudo e mais tudo naquele carrinho de pobre ali, gente Vou procurar o Bruno Cargas aqui de Juazeiro, viu? Não, não procure, que ele vai tragar só para mim Bruno Cargas aí de Juazeiro, conseguiu contato ontem E já estamos carregando as duas carretas aqui, as duas para o Rio de Janeiro Uma vai para o Seasa e para o aeroporto, essa aqui vai só para o Seasa E agora partiu fazenda Agora são seis e meia da manhã, até cinco e meia o Bruno buscou no posto A gente tem que coletar as caixas Estou muito mal dormida, cheguei de madrugada aqui, estou bem cansada Preocupada, estressada, a hora vai passando A gente está em viagem longa, tem que estar sempre adiantado o pensamento Mas agora, então partiu fazenda para fazer a coleta Daí banho, esse tipo de coisa você faz lá E o kit lata seca vai ser garantido, a caixa de manga vai comendo na viagem Pesando a diamantinha O pessoal, o Miguel está aqui me escortando Levando até a fazenda Perguntei para ele agora que aqui a gente está sentindo o que, Miguel? A gente está sentindo sobradinho aí É uma cidade bem conhecida, né Miguel? É O que é o Forte Léz? Como é que é? Usina? É, usina hidrelétrica, né? Olha Essas torres aí não vem à toa aí, né? Essas torres raiadas aí Uma reta só que não chega mais ao fim Daí daqui a pouco vai ter aquele pedacinho da estrada de chão Para animar nós Mas faz parte de chão, né? Tem sempre o seu tapete, como a pessoa acha Mas enquanto tem que ir fazer as coletinhas, né? Porque a fruta não vem na estrada buscar as carretas, né? E quanto verde, gente Quanto verde Para cá também tem fazenda de uma? Tem poucas E tem lá de sobradinho que é lado Aí tem? Tem, só que certo Né? Oi? Ali? É, aqui Depois de muitos caem em EMD Asfaltinho, agora a gente vai Vamos para a roça O tapetão cai Cadê meu chapéu, Aguislane? A cara da motorista indignada, gente Porque ele está indo para a roça Bora, minha filha, relembrar os velhos Tempo, mamãe? Com muito orgulho Eu colhi a batata, querida Eu não colhi a mangala Era batata, amiga? Não era a mangala Não existe mangala para a nossa região Bora, felizinha da vida Feliz Bem contente Linda e maravilhosa Porque vamos Não, mas as coisas aqui não são ruins, né? Vigão Ai, a carenagem Você conhece alguém que vai começar a despedaçar aí o mês, viu? Não, mas ó Fala sério A escada de chão aqui, aqui no Nordense tem essa vantagem Mas a escada de chão aqui são melhor Que as voias héregas Lembra os pedaços que fazia, né? O painel aqui, Miguel, eu falei Ó Não dava nem para gravar um vídeo Deu tanto barulho que fazia Esse caminhão é novo, cara É, mas sempre ela tem umas costelinhas Deu pra cá É, essas costelinhas é normal, né? Mas eu digo assim, não é que ela está desburecada, acabada, né? Não é nada, Miguel, tem certeza, Miguel? Absoluto Olha o fake new, hein? Miguel? Fique new Miguel não te dá uma pra casa e joga você no meio do marco aqui, Miguel? Meu Deus Coitado do Miguel Não tem de propaganda enganosa Ai, ai É 11 que caiu de chão 11? Ai, Deus A terra aqui Não tem que dar para chamar de terra isso aqui, né? É tipo uma areia, né, Miguel? É Olha, pessoal, o negócio das águas, ó Primeiro, meu amigo, era só assim, né? Cisternas Não vem ali, querida, porque é minha mãe Olha só, né? Vou reta, né? Olha, Gizane, que desculpa, olha, ó Vem no sertão mesmo, né? Sertãozão, ó As imagens que vai para lá, não será na Rondônia, né? Não tem Para nós é tudo muito diferente Nossa senhora Não tem Não tem Segura, Miki, segura a peça Ai, meu Deus Não vai dar certo Não, mas aqui, aqui é tudo plano para você fazer coleta Aqui, né? E lá no espiral, lá de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira A última coleta que eu fiz lá no Pinto Bandeira, eu fiz cinco coletas no interior Era uma subida tão forte, Gizane, tão forte, que tombou a carga dentro da carreta Meu Deus do céu, que desespero, chovendo Meu Deus Cheguei na semana do Natal Isso que é minha hora Aí eu subi a serra assim, ó Era uma serra, você quer deixar o chão, tá? Subi bem devagarzinho, mas tudo firme com os coletas lá atrás Os coletas, o trabalho não aguentou o peso da carga, subindo Quando eu abri lá na última coleta, caiu o voo, a peça e vou longe Nossa, me desespero Meu Deus, meu Deus, meu santo bom Deu avaria na carga O que mais? O pessoal botou, o dono lá da última coleta Botou aqui os funcionários deles, para nós levantarmos e largarmos de novo Meu Deus De lá de fora mesmo De lá que mesmo De lá que mesmo É um desvinho O que é essa árvore aí, Miguel? Aí é, de cavela Hum? É cavela Essa árvore é cavela Isso Legal O que é isso, né? De comer? De beber? Não, aí... Pode fazer remédio Aí tem um lá que ele faz, dizendo que é a cura do coronavírus Ah, meu Deus Por isso que tem muita gente indo embora, né? Olha aqui, tá tudo aqui a cura Olha o tanto de árvore que tem Vai fazer o comercial na favela, pra vocês Vou roubar uns galhos da favela aí, pra levar Vai Ele vai estar lá Ah, ele é o criador da árvore O nome da árvore O nome da favela mesmo Atentiu a árvore Ah, mas é o nome da... é o nome mesmo da favela? É isso, é real? Aqui do Nordeste a gente conhece como favela Ah, mas ela não dá nenhum fruto, né? Ela dá uma semente, né? Tem gente que come e outras pessoas que não Um burana de cabão, né? Ahn? Um burana O que é isso, moço? Ali, é... parece que é um buzeiro, mas é um burana de cabão Aquela maior, aquela árvorezinha maior lá? Sim, ali Da fruta? Não, mas é legal, acho que é que ele... Como é que é o nome? Um burana? Um burana de cabão Um burana de cabão De cabão? É Acho que passa algum maquinário aqui, alguma coisa pesada e faz isso aí Olha isso Porque ela é o contrário do fluxo, né? Ai, não, eu perdi o carro Estou todo me tremendo Estou todo me tremendo Estou lá em Mandacaru Mandacaru Lá em Mandacaru? É Aquela... Ela é Mandacaru Você não clica, então? É Está aí Mandacaru, é o quê? Mandacaru, ele colocou fruto Vai ser com... Ele dá fruto? Miguel, então esse pedaço que a gente está aqui, ele é produtivo? É Tipo assim, o pessoal colhe, planta Aqui, essas árvorezinhas que pra gente parece só um arbusto Na verdade é uma plantação O quê? Essas coisas aqui, pra mim parece que é só um arbusto, mas não, é uma plantação O quê? Tudo é isso aqui, tudo? Não, aí é mata Mata nativa Aqui é mata, então? É É É É É Nossa, que lugar, gente Esqueci como é o nome da futebol aqui Parece uma futebol que tem uma da cara Não, pega não Quem diria que é então, velho, no meio do deserto, ó Acho que ia ser bonito de ver, né? Na África é assim, isso aqui Pior mesmo, né? Como é que eles filmam lá, o cara tenta fugir dos animais, né? Não tem nem onde se esconder nessas árvorezinhas, né? O Miguel, isso aqui um dia teve água, será? Ou é assim mesmo? Hum? Parece, né? Que é um lugar que tinha um rio e secou Olhando assim Olha só É Quanto cê também tem tempo que o rio era Que tinha barragem, podia cê que aqui fosse cheio d'água, entendeu? Tem muito aspecto disso aqui Vá A barragem Sobralinho fica lá naquelas torres eólicas Onde? Nas torres eólicas, não Ah, lá no fundão, lá O vídeo não vai pegar Muita gente mora aqui pra dentro, Minha? É o pessoal da roça Sim É É É É É É That's it.